Rápido! Não! O que aconteceu? Por que está tão quente? Desculpe, tentei ligar o ventilador, mas acho que desligou tudo ao invés. Mas estávamos tão perto! Quer dizer, eu estava perto! Não! Não! Acalmem-se! Vou tentar ligar uns botões lá em cima. Vai ficar gelado já, já! Está muito quente! Estou derretendo! Meio que parece... Mamá! Rose, fique em sua ilha, ok? Ok! As escadas! Estaremos seguros lá! Pena que é cada um por si! Hum... De primeira é certeira! Ah, não! A lava está subindo! Não chegaremos à escada! Não temos mais almofadas! Ah, só tem espaço para um! Oh, eu amo! Ah, não! Ah! Tchau, Scoopy! Ah! 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 Talvez... Outra vez? Ah não! Gilbert! Isso é o lado errado! É o crochê! Temos que salvar o Gilbert! Como? Temos que trabalhar juntos! Ei! Gilbert! Gilbert, quer brincar? Você pensou rápido, Caillou? Ótimo! Aperto, Léo! Temos que parar a lava! Papai! Salvamos Gilbert! Ótimo, Caillou! Eu devo conseguir arrumar as tomadas já já! Deu certo! Acho que o Gilbert deu sorte! Nós vamos voltar! Oh! Vamos para a feira, mamãe! Quero ir no gira-gira! Eles deixam você tão tonto! Feira! Ah, acho que não conseguirei ir hoje. A mamãe não se sente muito bem. Mas, mas... Sim, Feira! Eu sinto muito. Bem que não pode nos levar, papai! Sinto muito. Tenho que trabalhar. Ah! Está triste, Caio. A Ozzy faz melhorar. Ai, 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 ai. Rosi, você me deu uma ideia Se fizermos a mamãe se sentir melhor, podemos ir à feira Oh, o que é isso? Doutor Caio e a enfermeira Rosi estão aqui para ficar melhor, mamãe Melhor! Ah, sim? Sorte minha Mamãe está pronta, câmbio Parece estar quente O suco de laranja Vitamina C Ordens do doutor Caio? Muito interessante Os curativos, enfermeira Rosi O Teddy? O Teddy, sim Precisamos de 50 Não, 100 Abraços de Teddy, Rosi Ah, claro Abracinho Um, abracinho Dois, abracinho Três, abracinho Quatro, noventa e sete Noventa e oito Noventa e nove Cem, enfim Ufa Oi Muito bom, Rosi E Teddy Agora, mamãe, descanse e irei falar com Rosi no corredor Ah, acho que é Uma boa ideia Mamãe, não, melhor Não Precisamos chamar o... Ah, precisamos de ajuda Papai! Entender o papai? Responda, papai Temos um código amarelo Código amarelo Câmbio Desculpe, Caio Estou trabalhando Mas nós precisamos de você E mamãe? E mamãe Câmbio O enfermeiro papai já vai Ah O quê? Ah, ah, ah Como pensei O que houve, papai? Mamãe tem um caso sério de... Funga, funga Ah Precisamos de lenços Muitos e muitos lenços Ah Ah Ok 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 Obrigada É o bastante Oh, obrigada por toda a ajuda hoje Desculpe por não podermos ir à feira Mas vocês... Oh, a feira Nós divertimos tanto que esqueci totalmente sobre a feira Vamos deixar a mamãe descansar Só mais um remedinho Um Um Aperto de te amo Parece que temos mais um paciente Aperto de rosi Uh-oh 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 Aperto de te amo Ah Ah Towa de te amo Uh-oh Ah Uh-oh Uh-oh Oh Caio! Caio! Não! Caio, hora de jantar! Isso foi demais! Mamãe! Mamãe! Quero aprender Karatê! Sossegue! Você vai se machucar! Sim! Sim! Bem, posso, mamãe? Por favor! Não vejo por que não! Karatê! Está muito bem, Caio! Estou tão animado! Bem, corra lá até os outros. A aula já vai começar. Eu ficarei lá. Ok! Hoje vamos começar com os movimentos básicos. Aí tentaremos algo extra especial. Primeiro, joelhada! Ichi! Ni! San! Chi! Ichi! Ni! San! Chi! Ótimo! Agora... Cotovelada! Ichi! Ni! San! Chi! Ichi! Ni! San! Chi! E agora, golpe de Karatê! Ichi! Ni! San! Chi! Ichi! Ichi! Ni! San! Chi! Ei! Tudo bem aí? Ahn... Não consigo... Então, vamos daqui... até aqui! Viu? Oh! Uau! Conseguiu! Parabéns! Parabéns! Agora, juntem-se, crianças! Quero mostrar algo! Oh! Vou lhes mostrar como quebrar um pedaço de madeira ao meio... Usando apenas a mão direita! Uau! Golpe de Karatê! Uau! Legal! Oh! Podemos tentar? Haha! Claro! Ah! Ai-ya! Oh! Oh! Ai-ya! Consegui! Ye-he-he-he! Ye-he-he-he-he! Ye-he-he-he-he-he-he! Você viu, mamãe? He-he-he-he! E esta é para você, Caio? Porque embora tenha tido dificuldades no início, trabalhou duro e conseguiu! He-he-he-he! He-he-he! He-he-he-he! Ah!